A indústria brasileira cresceu quase 3% em janeiro na comparação com o dezembro do ano passado. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O crescimento da produtividade industrial ocorreu na maior parte das atividades pesquisadas. A produção industrial brasileira cresceu 2,9% em janeiro deste ano em comparação com dezembro de 2013. Dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE, 17 apresentaram crescimento. A indústria farmacêutica foi uma das que mais influenciou a alta na produção industrial, com crescimento de quase 30%. O crescimento da produção industrial refletiu no aumento do faturamento real, na utilização da capacidade instalada e no emprego, que teve o quinto avanço consecutivo. O crescimento do emprego nesses cinco meses seguidos, mesmo com alguma oscilação nas variáveis que mediam diretamente a atividade industrial, como horas trabalhadas e o faturamento, é um dado bastante significativo, mostrando aí que o setor gera ainda um dinamismo e sustenta um ritmo de crescimento do emprego. Ainda segundo a Confederação Nacional da Indústria, o faturamento real cresceu 1,6% em janeiro, recuperando o resultado negativo do fim do ano. Na comparação com janeiro de 2013, o crescimento foi ainda maior, com 2,4%. A expectativa é que o comportamento do setor continue positivo. A ideia é de que o ano seja um pouco melhor e esses primeiros meses estão se mostrando melhores do que o fim do ano passado. Alguns fatores são mais favoráveis, como o melhor desempenho das economias maduras, avançadas, Europa, Estados Unidos. A taxa de câmbio que se mantém num patamar mais desvalorizado do que há um, dois anos atrás e com isso favorece a competitividade dos produtos brasileiros. E a continuidade do nível de emprego e renda da população, que mantém o nível de consumo elevado. A continuidade do nível de emprego e renda da população, que mantém o nível de emprego e renda da população, que mantém o nível de emprego e renda da população.